Música Olá, eu sou o professor Marcelo e eu vou falar com vocês sobre biofísica do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, a função dele é realizar troca gasosa com o meio circundante. Então ele vai capturar oxigênio e liberar gás carbônico. O que acontece é que o sistema respiratório é formado por um sistema de vias respiratórias, então as vias respiratórias vão transportar, nesse caso, o ar inspirado até os pulmões e nos pulmões, os pulmões servem como grandes foles, já vamos comentar sobre isso, mas nos pulmões possuem uma estrutura chamada, os pulmões possuem estruturas chamadas alvéolos e os alvéolos são as unidades funcionais onde realmente vai acontecer a troca gasosa. Então, nas vias respiratórias acontece o transporte do ar e nos alvéolos vai acontecer a troca gasosa nesse caso com a corrente sanguínea. Então, aqui nós temos um esquema que mostra a anatomia geral do sistema respiratório. Então, nota que nós temos aqui as vias aéreas formadas desde a cavidade nasal, nós temos a faringe, então essa região aqui é compartilhada com o sistema digestório. Posteriormente nós temos a laringe, nós vamos ter aqui a traqueia, a traqueia vai se dividir depois em brônquios, então nós temos um brônquio para cada um dos pulmões, os brônquios vão se dividir em bronquíolos, e os bronquíolos, posteriormente lá no final dos bronquíolos nós vamos ter os alvéolos, que nada mais são do que sacos, saquinhos membranosos, altamente irrigados e onde vai acontecer a troca gasosa. Então os alvéolos são a unidade funcional do nosso sistema respiratório, é aqui que acontece a troca gasosa. Então, como que é a biofísica da respiração? Então, o único processo físico envolvido na troca gasosa é a difusão. Então, nesse caso, só acontece troca gasosa se eu tiver gradientes de concentração entre os gases. Então eu só vou conseguir absorver o oxigênio se eu tiver no ambiente uma concentração maior de oxigênio do que eu tenho na minha corrente sanguínea, ou que eu tenho nos meus pulmões. E eu só vou conseguir também liberar gás carbônico para o ambiente se eu tiver uma concentração de gás carbônico no meu corpo maior do que eu tenho no ambiente. Então, o único processo de troca gasosa, o único processo físico, é a difusão. No entanto, essa difusão, ela pode ser auxiliada por um que a gente chama de movimento de massa, ou convecção, que é o que os pulmões fazem, que é forçar uma entrada de ar e forçar uma saída de ar. Então você faz com que uma massa de ar entre, acelera essa massa de ar, entra essa massa de ar, faz as trocas gasosas e depois você acelera ela para fora. Então esse processo de entrada de ar e saída de ar, gerado pelos pulmões, é um processo de convecção, um movimento de massa, que auxilia nesse caso a troca de ar e posteriormente também auxilia a difusão. Do mesmo forma, a corrente sanguínea, a corrente sanguínea seria também o movimento de massa, onde os gases serão trocados ali nos pulmões, nos alvéolos, e esse oxigênio que foi capturado pela corrente sanguínea, ele vai ser transportado até os tecidos. Então ele é transportado, nesse caso, por um movimento de massa seria o sangue. No entanto, a hora que ele chega no tecido, eu tenho que ter novamente uma diferença de concentração, ou seja, a concentração do oxigênio no tecido tem que ser menor que no sangue, para que esse oxigênio saia do sangue e ocorra o processo de difusão para o tecido. Se não houver essa diferença de concentração, não há a minha difusão do oxigênio do sangue para o tecido. Então o único processo envolvido na respiração é a difusão. Aqui nós temos um esquema que demonstra esses dois processos, então a convecção seria essa entrada de massa de ar, que é gerada pelos pulmões, aqui nos alvéolos nós vamos ter o processo de difusão, então o oxigênio vai sair dos alvéolos, vai entrar na corrente sanguínea, e através da corrente sanguínea ele vai ser novamente, vai ter um fluxo de massa aqui, uma convecção, que vai levar esse oxigênio para os tecidos. Lá nos tecidos, novamente nós teremos uma diferença de pressão entre o tecido e a corrente sanguínea, fazendo com que o oxigênio difunda da corrente sanguínea para os tecidos, e da mesma forma nós vamos ter o contrário aqui, uma concentração maior de gás carbônico no tecido que na corrente sanguínea, fazendo com que o gás carbônico saia do tecido e vá para a corrente sanguínea. Posteriormente esse sangue retorna aqui para os pulmões, e agora nós vamos ter o processo inverso no caso do gás carbônico. Então, basicamente, todas as trocas gasosas do nosso corpo funcionam através de diferenças de gradientes de pressão. Se eu não tiver essa diferença nesse gradiente de pressão, eu não vou ter troca gasosa, nós não vamos ter o processo de respiração, de captura, pelo menos, de oxigênio e liberação de gás carbônico. Então, o que acontece? Aqui nós temos o ar inspirado. Então, o ar inspirado, ele entra com uma pressão de 160 de oxigênio, 160 milímetros por mercúrio, e entra com uma pressão extremamente baixa de gás carbônico, 0,2. Nos alvéolos, esse ar se mistura com um pouco de ar que eu tenho nos alvéolos, e a pressão do oxigênio, ela cai para 104. Então, vamos fazer o caminho aqui do oxigênio. Então, a pressão nos alvéolos do oxigênio é 104. O sangue que está chegando aqui nos alvéolos, ele tem uma pressão de oxigênio extremamente baixa, de 40. Então, o que acontece? O oxigênio vai ocorrer um processo de difusão do oxigênio dos alvéolos para o sangue. E o meu sangue vai sair agora com uma pressão de oxigênio de 104. Ele entrou em equilíbrio com o ar que estava aqui nos alvéolos. E agora, esse sangue vai ir para o coração, vai ser bombeado para o restante do corpo, e lá nos tecidos, quando esse sangue chegar, ele vai encontrar um tecido que tem uma pressão de oxigênio menor que 40. Então, ele vai liberar oxigênio para o tecido e vai retornar com uma pressão de 40. Então, esse sangue vai retornar com uma pressão de 40 para os alvéolos, novamente. Muito bem, o que acontece aqui com o gás carbônico é o contrário. Então, esse sangue que chega nos alvéolos, ele tem uma pressão do gás carbônico de 45. E nos alvéolos, nós temos uma pressão de gás carbônico de 40. Então, nos alvéolos, a pressão do gás carbônico é menor que no nosso sangue. Então, o gás carbônico, ele sai do sangue para os alvéolos, e dos alvéolos, ele vai ser eliminado através do ar expirado. Claro que o ar expirado aqui vai ter uma pressão de gás carbônico um pouco menor, de 27. Por quê? Porque ele vai se misturar com um pouco de ar que tinha nas vias respiratórias, que é o que a gente chama de espaço morto, onde não tem troca gasosa. Por isso que ele sai com uma pressão um pouco mais baixa. Muito bem, o sangue agora, então, ele vai sair dos pulmões com uma pressão de 40. Ele entrou em equilíbrio aqui, houve a difusão do gás carbônico para os alvéolos, e ele vai sair com uma pressão de 40, meninos de mercúrio. Esse sangue agora, ele vai retornar nos tecidos, e lá nos tecidos, ele vai encontrar um tecido com uma pressão maior do que 45. Então, ele vai capturar agora gás carbônico. Então, o gás carbônico vai ocorrer a difusão do gás carbônico do tecido para o sangue. E, novamente, esse sangue vai trazer esse gás carbônico aqui e liberar nos alvéolos. Então, notem que todo o processo de respiração, de troca gasosa, ele ocorre através de gradientes de pressão, para que ocorra o processo de difusão. E quais são os mecanismos, então, que eu tenho na respiração? Como que eu consigo fazer esse fluxo de ar, né? Essa aceleração da entrada e de saída de ar? Então, esses mecanismos são mecanismos de inspiração e expiração. E os pulmões, eles não possuem tecido muscular. Então, o que acontece é que, na realidade, a minha cavidade toráxica, é ela que vai pressionar os pulmões, fazendo com que o ar saia. Então, durante o processo de inspiração, que seria o processo de entrada de ar nos pulmões, o que acontece? Que acontece uma contração do diafragma. Então, o meu diafragma, ele baixa, aumentando, nesse caso, o meu espaço aqui da cavidade toráxica. Então, ele vai baixar, quando ele contrair, ele baixa. Ele é um músculo que forma uma certa ondulação aqui, entre o abdômen e o tórax. Então, quando ele contrair, ele baixa esse soalho da minha cavidade toráxica. E, além disso, os meus músculos intercostais, eles vão contrair e vão elevar aqui a minha cavidade toráxica. Então, vai ocorrer um processamento de o soalho da minha cavidade toráxica vai baixar e a minha cavidade toráxica vai inflar, vai subir através da contração desses músculos intercostais. Isso vai diminuir a pressão pulmonar. Então, eu vou ter uma pressão aqui negativa em relação à pressão atmosférica, de menos dois meninos de mercúrio, e o ar vai entrar. No caso da expiração, é um processo passivo. Eu simplesmente vou relaxar os músculos que estavam contraídos. Então, o diafragma retorna ao seu lugar. Os músculos intercostais vão, nesse caso, relaxar. Eu retorno a minha caixa toráxica na posição original. E agora eu vou ter uma pressão positiva intrapulmonar. Então, eu vou ter uma posição de quatro meninos de mercúrio, fazendo com que o ar que está no pulmão seja expelido para fora. Então, nesse caso, é um processo passivo, exceto se eu forçar a minha respiração. Na hora que eu forço a minha respiração, daí sim, eu vou ter contração dos músculos intercostais e do diafragma, forçando a saída de ar. Daí seria um processo ativo. Muito bem, mas como que então o pulmão infla, se ele não tem músculo diretamente ligado nele? Então, os pulmões, o que acontece é o seguinte, ele não tem, com exceção da ligação dos pulmões com os broncos e com a traqueia, não existe nenhuma ligação dos nossos pulmões com o nosso corpo. O que acontece é que, em volta dos pulmões, nós temos uma membrana, que a gente chama de pleura. E entre a pleura e os pulmões, existe um líquido. E esse líquido, ele gera, nesse caso, uma aderência da pleura com os pulmões. E a pleura, sim, está conectada aos músculos intercostais. A pleura está conectada, nesse caso aqui, com a parede da caixa torácica. Então, quando eu inflo a minha caixa torácica, na realidade eu estou inflando e a pleura segue essa tendência de inflar. E como a pleura está, nesse caso, conectada, está aderida ao pulmão devido a esse líquido, faz com que o pulmão também infle. Então, entre a pleura e os pulmões, nós temos aqui uma pressão que a gente chama de pressão intrapleural. E essa pressão intrapleural é sempre negativa. É sempre negativa. Então, o que acontece é que, se houver a perfuração da pleura aqui, o que acontece é que eu vou ter uma pressão positiva. E isso vai gerar aqui um colapso do meu pulmão. E eu vou perder a capacidade respiratória nesse pulmão. Então, nós podemos ver nesse esquema aqui, as diferenças de pressões que nós temos durante a inspiração e a expiração. Então, quando nós estamos em repouso, então não está nem inspirando, nem inspirando, a pressão alveolar aqui, ela tem a mesma pressão da atmosfera, 760 milímetros de mercúrio. Mas a minha pressão intrapleural sempre é negativa. é 756, sempre está abaixo. Para manter o meu pulmão, para que o meu pulmão não colabe, não colapse. Quando acontece o processo de inspiração, então, nesse caso, a pressão alveolar vai cair para 758 milímetros de mercúrio, então vai ter uma redução de 2 milímetros de mercúrio em relação à pressão atmosférica, atmosférica, a nível do mar. E, nesse caso, a pressão intrapleural, ela vai cair para 754 milímetros de mercúrio, mantendo-se mais negativa do que a pressão alveolar. Durante o processo de expiração, o que acontece é que, quando há o relaxamento da minha cavidade torácica, então, a pressão alveolar aqui, ela vai subir para 762 milímetros de mercúrio, ou seja, ela vai ser mais alta do que a pressão atmosférica, então o ar vai sair dos meus pulmões, e a minha pressão intrapleural vai ser 756 milímetros de mercúrio. Notem que ela ainda permanece uma pressão negativa em relação à pressão alveolar. Mas agora, nesse caso, o ar vai ser expelido para fora. Então, a pressão intrapleural sempre é negativa. Por isso que, se eu perfurar a pleura aqui, vai ter uma entrada de ar, vai gerar uma pressão positiva e o meu pulmão vai colabar. Além disso, nós temos o que a gente chama de volumes e capacidades pulmonares. Então, o que seria isso? Quando eu estou em repouso, essa quantidade de ar que eu estou inspirando e expirando é chamada de volume de ar corrente. Então, seria uma quantidade de ar que está entrando e saindo para uma respiração em repouso, uma respiração tranquila. Então, esse volume de ar corrente é em torno de 500 ml. Então, em torno de 500 ml é a quantidade que entra e sai ao longo da minha respiração. Muito bem. O que acontece é o seguinte. Se depois que eu já inspirei, depois que eu inspirei, se eu ainda inalar o máximo, então eu inspirei normalmente, e eu, após essa inspiração, eu forçar a minha inspiração, o máximo possível, o que eu estou tendo aqui é o que eu chamo de volume de reserva. Ou seja, seria a quantidade de ar que eu ainda consigo inspirar depois de uma inspiração normal, de uma inspiração em repouso. Isso seria o meu volume de reserva. Então, a quantidade de ar que eu ainda consigo inspirar. Esse volume de reserva, ele é em torno de 3 litros para o homem e em torno de 2 litros para a mulher. Então, o homem tem uma capacidade de volume de reserva aqui inspiratório maior do que as mulheres. Além disso, nós temos aqui o que a gente chama de volume de reserva inspiratório. O que é isso? Se, depois de uma inspiração e uma inspiração tranquila, então depois que eu expirei, eu soltei o ar que eu estava inspirando, esses meus 500 ml do volume de ar corrente, se depois disso eu ainda forçar o máximo a minha saída de ar, então eu inspirei e depois eu fazer... Se eu fizer o máximo possível da minha expiração, nesse caso aqui, então seria o máximo de ar que eu posso expirar após uma respiração tranquila, isso seria o meu volume de reserva expiratório. Isso dá em torno de 1.200 ml para o homem e 700 ml para a mulher. Então, isso seria o máximo de ar que eu consigo expirar, forçando. Além disso, ainda vai manter uma quantidade de ar nos meus alvéolos, no meu espaço, nas minhas vias aéreas, que eu não consigo expirar. Essa quantidade de ar é o que a gente chama de volume residual, que é em torno de 1 litro. Esse 1 litro, um pouquinho mais de 1 litro, eu não, por mais que eu faça força, eu não vou conseguir expirar isso, por isso que ele é volume residual. Então, é o resto que eu tenho lá e eu não consigo expirar isso daí. Então, nós temos, isso são os volumes que nós temos. Além disso, nós temos o que nós chamamos de capacidade. Então, a minha capacidade inspiratória seria a soma do meu volume de reserva e a soma do meu volume de ar corrente. Então, a minha capacidade inspiratória seria a quantidade de ar que eu consigo inspirar, seria em torno aqui de 3,5 litros para o homem e 2,5 litros para a mulher. A minha capacidade residual funcional seria o meu volume de reserva expiratória, o quanto eu consigo expirar forçadamente, e mais o que sobra lá. Essa é a minha capacidade residual. É o que eu tenho de resíduo depois de uma respiração normal, de um volume de ar corrente. A minha capacidade vital seria o volume que eu tenho entre a inspiração máxima e a expiração máxima. Então, essa diferença que eu tenho entre uma inspiração máxima forçada e uma expiração máxima forçada é o que a gente chama de capacidade vital. Isso é em torno de quase 5 litros para o homem e em torno de 3 litros e pouquinho para as mulheres. E a capacidade pulmonar total seria a minha capacidade vital mais o volume residual que eu não consigo expirar. Então, a capacidade pulmonar total é em torno de 6 litros para o homem e em torno de 4 litros, 4,5 litros para as mulheres. Então, esses seriam os volumes e capacidades pulmonares que nós temos. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto